Quem já realizou um tratamento de câncer, geralmente diz que passa a ver a vida de outra forma. E aí não foi diferente com a personagem do programa 60 e Mais de hoje. Vamos conhecer Rosa Aguiar, uma jornalista que depois desse problema de saúde, decidiu entrar na terceira idade da melhor forma possível, viajando. Com mais quatro colegas de profissão, realiza expedições a cada dois meses para desvendar a Paraíba. Tem podcast sobre cachaça, um livro que está sendo produzido sobre as curiosidades das viagens que já fez, além de escrever para um site de turismo. E a gente te convida a passear nesse 60 e Mais a partir de agora. Mãe, jornalista e viajante. A gente vai conhecer todas as áreas da vida de Rosa Aguiar, que já está aqui comigo. Muito obrigada por receber nossa equipe aqui na sua casa. E eu queria começar logo falando de algo que mudou a rota da tua vida, que foi um tratamento de câncer. Realmente, essa doença tem o poder de fazer com que os ex-pacientes passem a enxergar a vida de outra forma, Rosa? Sem dúvida, Thaisa. Quando a gente tem uma notícia dessa, é impossível não ficar impactada. Muda e eu passei por coisas assim, realmente mudanças muito fortes. Porque eu tive Lucas, meu filho, ele teve Covid e na época que não teve vacina. Depois eu tive câncer e depois eu fiz 60 anos. Ou seja, três coisas impactantes. E a gente passa mesmo a ver a vida diferente quando você consegue voltar ao normal. A gente pensa que a coisa melhor do mundo é a vida comum, que a gente nem sempre dá muito valor. A vida comum, o dia a dia, contanto que se tem a saúde. E aí o que é que essa doença fez com que você enxergasse? Qual foi a sua prioridade após finalizar o tratamento, as químios? Primeiro, saúde. E eu ainda estou nesse processo, porque a gente tem que retomar um monte de coisas que deixou pela metade. Tanto do ponto de vista de trabalho e tudo, mas também de saúde. E você precisa estar com a saúde mais ou menos boa até para poder fazer exercício e tudo. Então, eu tive fadiga oncológica e voltava para a academia, não conseguia. Porque estava muito fraca ainda e agora eu ainda estou retomando. Graças a Deus, estou retomando tudo. Então, assim, saúde em primeiro lugar. Depois, relações familiares são muito importantes. A gente vê que na hora do aperto, a família que a gente pede socorro e é ela que dá o nosso aconchego. Então, é muito importante estar perto da família, perto dos pais, perto do meu pai falecido, mas minha mãe, minha sobrinha, meu filho, todo mundo perto da gente. É muito bom, isso dá muita força. E se reinventar. Sabe, Thais, é importante você se reinventar sempre, em qualquer época da vida. Passou uma turbulência, vamos pensar como é que eu posso sair disso de uma maneira menos sofrida, menos se vitimizando menos, e se reinventando. E eu acho que eu tenho esse espírito de estar sempre me reinventando. Eu acho que nesse apoio, os gatos vieram contribuir muito. Você tem três. Eu sou louca por animal, todos, todos, todos. Só que por comodidade, porque eu moro em apartamento, o gato é muito individual, né? Ele é muito individualista, né? Você, ele é dono de si. Eu gosto muito dessa independência do animal, adoro. Então, eu tô com dois, eu tinha dois. Todos os dois sofreram abandono, todos os dois vieram de feiras de adoção. E aí, eu adotei mais um, de uma pessoa que faleceu, que era protetora. E eu amo cuidar deles. Eu acho que é muito bom essa troca. É muito bom, muito bom mesmo. Ajuda, né? No teu dia a dia também. Ajuda demais. É um carinho, né? A gente se sente bem. Esse último gatinho que eu peguei, ele, inclusive, tem um problema de saúde, que não tem cura. Mas eu escolhi ele exatamente por isso. Porque eu falei, bom, é esse mesmo que eu quero, porque eu vou transformar a vida dele. É muito bom quando você diz, nossa, esse gato era todo estrupiado. E agora tá maravilhoso, porque você fez essa transformação. Então, dá um prazer muito grande isso. Ajudar, né? É verdade. E aí veio a cura do câncer. Antes, você tinha relatado três coisas que chegaram de uma só vez, né? A doença, também 60 anos. Mas aí, você chegou agora com a cura. Você tem os animais, o apoio familiar e amigos, né? Eu acho que foi nessa relação de amizade que veio a ideia da expedição Jornalistas. Conta pra gente essa guinada que deu na tua vida. Eu acho que fortaleceu ainda mais, né? Os laços entre os amigos. E conhecer a Paraíba. Pois é. Divulgar a Paraíba sempre foi uma coisa que teve dentro do meu trabalho. Sempre. Por onde eu passei, quando eu trabalhei na TV Tambaú, na TV Correio, eu sempre criava quadros de turismo pra visitar a Paraíba. Na época que pouca gente fazia isso. Turismo aqui era muito no iniciozinho. É verdade. Eu já tava focando nisso. Fazer matéria sobre nossos monumentos históricos. A gente sempre teve essa preocupação. Quando eu me aposentei, e eu tinha algumas amigas que também estavam aposentadas. Que foi o caso de Ruth Avelino, quando saiu da PBTU, e ela já era aposentada, né? Ela tinha esse cargo de confiança. Mas outras amigas também, que são jornalistas, a gente pegou uma carona num dos eventos de jornalismo, porque todas elas têm site. Quando eu me aposentei, a primeira coisa que eu fiz foi criar o meu site. Como é o nome? É maisturismencultura.com.br. E aí, a gente tava num evento e pegou uma carona. Aí viemos cinco jornalistas nessa carona. Alessandra Lontra, eu, Ruth Avelino, Ana Célia Macedo e Tereza Duarte. Aí tinha que sair muita ideia boa aí. Aí Ruth deu a ideia. Gente, por que a gente não viaja em nós todas? A Alessandra tinha acabado de comprar um carro. Aí, vamos viajar, vamos viajar. Aí eu falei, vamos, agora vamos fazer isso organizado. Então a gente hoje tá com muitos convites pra ir pra Paraíba. Chegamos agora de Pilões, onde a gente tomou banho de cachoeira. Onde a gente conheceu o Museu Arqueológico dos Índios Aratus. Aratus, que eram enterrados dentro de urnas. A gente viu uma casa de farinha, onde as mulheres fazem pros turistas tapioca colorida. Cantam as músicas de antigamente, fazendo a queima da mandioca. Então, experiências riquíssimas. Que tem Araruna, a gente já foi convidado pra Araruna. Fizemos aquelas aventuras de Araruna. Então, assim, da nossa turma, das nossas cinco expedições jornalistas na estrada, só tem uma, que a gente chama de adolescente, que tem mais de 40. As outras todas, tem 60 a mais. Então, assim, foi ótimo, porque a cada dois meses a gente viaja. Aí nós criamos um Instagram, nós criamos um podcast sobre destino. A gente vai visitar todos os lugares. A gente divulga a hospedagem, divulga os atrativos no nosso Instagram pessoal, nos nossos veículos e também no Instagram do Expedições Jornalistas. E a gente vai fazer uma pequena pausa, porque eu quero saber das curiosidades das viagens. Isso rende livro. Claro, tá no podcast também. E aí você vai acompanhar todos esses detalhes daqui a pouquinho. Sai daí! Foi rapidinho, a gente já voltou para saber mais histórias de Rosa Guiá agora, das histórias de viagem. Você está produzindo um livro com algumas curiosidades dos lugares que você já passou. Mas eu queria saber se já tinha como antecipar alguma dessas curiosidades aqui para a gente. É possível? Eu adoro contar histórias de viagens, né? Aí depois eu fiquei pensando, mas por que não escrever um livro? Vou escrever um livro sobre essas viagens. Então, países assim como a Bolívia, por exemplo, eu adoro a Bolívia. Eu já fui várias vezes. E aconteceu uma coisa super interessante na Bolívia, que eu ia para conhecer La Paz, que é a capital mais alta do mundo. E eu estava em Santa Cruz de la Serra, onde meu filho também estudou. Aí eu pensei... Aí alguém me disse, Rosa, vá de avião até Santa... até Coxa Bamba, mas... E de lá você vai de ônibus, porque a altitude, a pessoa passa mal, né? O mal da altitude, aquela coisa toda. Aí eu fui comprar passagem em uma agência de turismo em Santa Cruz de la Serra. Entrei em uma agência de turismo e... A moça falou, passagem para Coxa Bamba? Aqui não. Eu falei, ah, não, não. Você vai encontrar no supermercado. Eu falei, ah, tá. Aí ela, se no supermercado tem. Eu falei, onde é que tem o supermercado aqui? Ela falou, ali. E realmente, as passagens locais, elas são vendidas no supermercado, nos guichezinhos. E eu procurei, fui em alguns lá, né? Eu disse, olha, eu queria ir para Coxa Bamba, se possível ainda hoje. Ela falou, a gente tem 50 dólares, mas só tem pela TAM. Eu falei, pela TAM, tá ótimo. TAM, maravilhoso. Comprei, né? Aí fui para o... No mesmo dia, fui para o aeroporto. É um aeroporto local, né? Bem pequenininho. Quando a gente chegou lá, ficamos procurando. Eu e uma amiga, ficamos procurando a TAM. E a gente não achava a TAM. Procuramos, procuramos. Depois, o cara falou, é ali. É transporte aéreo militar. A gente viajou num avião militar. Praticamente, um cargueiro. O maior calor do mundo. E, na verdade, quando eu fui comprar a passagem, a moça... Eu achei estranho que a moça disse assim, olha, é a partir das nove horas. Eu falei, a partir das nove horas. Não tem hora exata. Não tem hora exata. Não tem hora exata. Então, muito engraçada essa história. Porque a gente achava que era a TAM do Brasil, né? Na verdade, era transporte aéreo militar. E outras histórias curiosas. Do Peru. Tem outras histórias do Chile. Do Brasil também. Então, vou reunir essas histórias todas. Porque eu acho que o brasileiro não conhece o Brasil. E não conhece a América do Sul. É uma pena. O brasileiro viaja muito para a Europa. Mas a América do Sul e a América Latina é muito rica. Então, eu quero falar sobre esses países. A ideia é essa. E aí, agora, a gente vai também aprender um pouco mais sobre a nossa história, né? Principalmente a da cachaça. Porque também o paraibano, às vezes, não conhece o que tem na Paraíba, né? Você montou um podcast com 18 episódios sobre essa história da cachaça. Uma bebida riquíssima, premiada e tão boa quanto qualquer uma outra. Quer dizer que a cachaça já caiu por terra. Essa história de ser uma bebida subjugada. Uma bebida para pobres, né? Hoje, a cachaça, ela é também da elite, não é? É verdade. Principalmente porque a qualidade aumentou muito. Melhorou muito. A Paraíba é referência no Brasil. Porque as cachaças ganham rankings muito importantes, né? Inclusive fora, né? Nos concursos destilados do mundo inteiro. E a Paraíba é referência. A história da cachaça está muito ligada com a escravidão, com o início da colonização, né? A cachaça foi moeda de troca por escravos. Isso deixou... Talvez tenha sido isso, né? Que tenha deixado uma marca de preconceito, enfim. O podcast foi um projeto muito bacana, que foi feito para a Tabajara. Foi o Destilado Brasileiro, o nome. Depois transformou-se no podcast que está no Spotify. Com esse nome. Destilado Brasileiro, é. São 18 episódios onde eu conto a história na cachaça no Brasil. Entrevisto vários especialistas, historiadores, antropólogos, sociólogos. Até entrevistei Gilberto Freire Neto, que é o neto do grande Gilberto Freire. E também é um defensor da cachaça. E aí essa cachaça também foi para um livro, né? Muito bonito, por sinal, a gente estava olhando agora. Que tem um pouquinho das nossas cachaças aqui paraibanas. É, o livro Carta das Cachaças da Paraíba foi um trabalho que eu fiz contando a história de 19 engenhos da Paraíba, que faziam parte da Associação dos Produtores de Cachaças da Paraíba, a Aspeca, uma ideia de Vicente Lemos, que é um grande produtor aqui. O Sebrae também apoiou essa iniciativa. Eu fiz a parte da história dos engenhos. E eu fui a esses 19 engenhos contar a história, porque às vezes o engenho era tão antigo que só tinha a história oral, do senhorzinho, do pai, do avô. Então, assim, a gente foi pegar esse conteúdo e transformar numa coisa impressa, numa coisa que ia ficar, né? Com esse conteúdo. Foi muito bom fazer esse trabalho. E aí eu queria que você fizesse um convite para as pessoas conhecer mais essa história, né? Não só da cachaça, mas dos lugares que a Paraíba tem para oferecer. Que parece que agora se começou a olhar, né? Para o nosso estado de outra maneira. E eu convido a todos vocês que conheçam a Paraíba, porque a nossa terra é fantástica. Todas as regiões. A gente tem produção de vinho, a gente tem produção de cachaça, a gente tem alimentos orgânicos maravilhosos, como arroz vermelho, a gente tem cachoeira, a gente tem serra, a gente tem sertão, a gente tem o pico, picos altos, né? Serra, nossa, é muito lindo. E a nossa Expedição Jornalistas na Estrada, aqui no Instagram é arroba Expedição Jornalistas, a gente tem esse objetivo de mostrar a Paraíba. Então, viajar para a Paraíba pode ser uma surpresa. Eu acho que, de vez em quando, além de ir para fora, o paraibano conhecer a Paraíba, ele vai se surpreender. E com esse convite, a gente vai ficando hoje aqui no 60 é Mais. E é claro que na próxima edição, a gente tem muito mais histórias inspiradoras. Até mais! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto